Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense Palmas para o Cordão Encarnado E o Azul Muito bem Nós sabemos que não é fácil a gente sair ao pastorio Você é o que? Dos dois? A Diana, aqui Já estamos contando quem vendeu mais flores Quem deu mais para o seu cordão Encarnado e o Cordão Azul Agora tem assim, não é? Eu sou do Azul E do Encarnado também Hoje estou nos dois partidos Mas no próximo pastorio tem que uma pessoa animal encarnada E eu animar o Azul Ok? Eu chamei o padre pelo animal Cordão Encarnado E ele estava cansado e não animou Mas a próxima vez tem que ter uma Olha aí, um dinheiro para o Azul Palmas para o Azul Aqui Para os dois cordões ou para o Encarnado? Os dois Ah, para os dois cordões É Aqui, para o Encarnado e para o Azul Uau Para quem? Não tem mais 20 anos não, viu? Já estou na casa de 70, então não posso estar mais baixo Certo? Certo 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 Olha, aqui para o Azul Tira aqui Um Azul Um Encarnado Azul e Encarnado Pronto Pronto Vamos a mais um Olha Daqui a pouco E o Pastor E o Pastor E o Pastorio é a coisa mais linda do mundo, minha gente E era uma coisa que eu queria muito Faz tempo que o Rosinha enfrentou aí, não é? Para o Azul O Azul Então vamos a mais uma jornada, não é? Então vamos lá O Portão Encarnado e o Azul Palmas para o Pachinho Olha a borboleta Palmas para a borboleta Estou aqui nesse trabalho Pega aqui na minha mão Coloreta pequenina Tem a capa do meu portão Estou aqui nesse trabalho Pega aqui na minha mão Estou com uma borboleta Menina e feiticeira E os acordos Estou com uma borboleta E os acordos Que é ninguém Vamos lá Essa pequenina Vem a capa do meu portão Estou aqui nesse trabalho Pega aqui na minha mão Coloreta pequenina Vem a capa do meu portão Estou aqui nesse trabalho Pega aqui na minha mão Estou com uma borboleta Estou com uma borboleta Menina e feiticeira Minina e feiticeira Minina e feiticeira Minina e feiticeira Com uma borboleta Para o cordão azul, o cordão encarnado Eu pelo menos posso ser Posso saber quando tem o cordão encarnado Posso, diga aí Estou esperando Olha aqui, qual o cordão Que cordão? Qual o cordão? É o encarnado A gente não chama No pastorio o cordão Vermelho A gente tem que chamar o tradicional Encarnado Certo, minha gente? Não vamos mudar Né? Ele está dizendo que é o cordão branco Vamos lá, e aí? Já sabe, Elieta? Não? 132 132 Olha, o cordão azul Está com 132 Palma para o cordão azul Vamos ver o encarnado Para a gente daqui a pouco Mais uma jornada Porque daqui a pouco Temos uma banda, não é? Blog Tenório Cavalcante A voz coroense É com o outro Conec AM2 E aí É com o outro